Nós chegamos demasiado tarde para os deuses e demasiado cedo para o ser. Deste, o homem é poema começado. O obscurecimento do mundo não atinge nunca a luz do ser. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo com uma estrela no céu do mundo permanece fixo. A coragem do pensar germina da experiência do ser. Então surge a linguagem do destino. Houvesse no pensar de antagonistas e não simplesmente adversários, então a coisa do pensar seria mais favorável. É a hora de um veneno de paz e conversação. A maldeficiência siga-se. Toda a coragem do coração e a ressonância pelo ser criou o nosso pesado. A maldeficiência siga-se. Eles crescem do ser e alcançam sua verdade. Uma tal impotência arrastaria o pensar diante da coisa. Incompletude, 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 incompletude.